Boa noite gente Noitona aí, como eu tinha falado mais cedo A chuva chegou aqui na nossa IDC e região, viu Olha a beleza aí, acabou de cair chuva Aqui na Na nossa IDC Eu tava aqui assistindo um filminho e resolvi Mostrar pra vocês, vim aqui na rua De frente aqui da minha humilde residência Pra mostrar pra você aí que me acompanha aí Que a chuva Começaram a chegar aqui na nossa IDC E região, viu Tá aí Moro aqui perto do Colégio Odete E a chuva está caindo aí Nas nossas bicas Casa aqui do vizinho aqui Beleza É isso aí, é passadinha rápida aqui Pra mostrar pra vocês novidade Chuva no nosso sertão Por isso que o meu canal é Belezas Do nosso sertão baiano Estamos por aqui, viu Mantendo vocês aí que me acompanham Atualizados Olha que beleza aí Isso aí faz com que o sertanejo Se alegre Com chuva caindo aí, né Preparar pra plantar aí no pó Feijão, milho Ramamona E assim vai Chuva chegou Depois de uma semana de muito calor Muito sol Chuva caindo aqui na nossa região No nosso sertão No nosso chão É isso aí Passando aqui pra dar essa notícia pra vocês aí Que é da nossa região aqui de IDC E vocês aí que estão Por esse mundão de Deus Vamos por aqui, viu Tenham todos Uma excelente noite E fiquem todos com o nosso maravilhoso Deus Vou ficar por aqui Apreciando essa chuva Dentro da minha residência Assistindo aquele filminho E na alegria De chuva no nosso sertão Valeu, valeu, valeu Estamos por cá, viu Chama, chama, chama Fechar com chave de ouro aqui Com água caindo aí na bica Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu